O Guia do Programa Nacional do Livro Didático 2012 está disponível no site do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A publicação traz o resumo das obras selecionadas pelo MEC para o uso dos alunos do ensino médio das escolas públicas. Estão contempladas todas as disciplinas da grade curricular, como Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Química. Neste ano, a novidade é que os professores também poderão escolher os livros didáticos para as disciplinas de Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira Moderna, Inglês e Espanhol. Segundo o MEC, a previsão é de distribuir 75 milhões de livros didáticos para 8 milhões de alunos em todo o país.